E partiu o Rio de Janeiro para saber como é que está a situação da capital fluminense. Rodrigo Viga, o nosso correspondente carioca. Viga, bom dia pra você. Já existem projetos ou uma ideia de reabertura aí no Rio de Janeiro? Exatamente, Carlina. O prefeito Marcelo Crivella está reunido agora pela manhã com o chamado Conselho Técnico de Notável, formado por médicos especialistas, para apresentar a eles um plano de reabertura gradual da economia carioca. Lembrando que o estado do Rio de Janeiro também já pretende essa flexibilização das regras de restrição a partir do mês de junho e com a perspectiva de voltar ao normal a partir do mês de agosto, no que tange e no que diz respeito à economia de uma forma geral. Aquele modelo de bandeiras. No município do Rio de Janeiro também já se pensa nessa flexibilização. Nessa reabertura, o prefeito Crivella já conversou sobre o tema com o presidente da República, Jair Bolsonaro, e mais detalhes serão apresentados ao longo do dia. Mas curioso é que a cidade do Rio de Janeiro tem quase 19 mil casos, tem muitas mortes registradas também, é o grande concentrador de óbitos aqui no Rio de Janeiro, 2.376 óbitos, e a projeção aqui para a primeira semana do mês de junho atinge mais de 43 mil casos de Covid-19. Mas ainda assim está pensando em flexibilizar as regras, viu Kalina? Agora, Viga, e os hospitais de campanha que já viraram praticamente uma lenda aí no Rio de Janeiro, vão ou não vão abrir? É um verdadeiro mico, né? Dá para dizer que é um gorila. Tem um novo cronograma, o terceiro, que foi apresentado pela organização social responsável pela construção desses hospitais de campanha, mas o secretário Fernando Ferri, o novo secretário de Saúde, já fala que pode haver a não necessidade, o Rio de Janeiro pode descartar a necessidade de utilizar alguns desses hospitais de campanha. É fácil de explicar. Faltam respiradores, faltam profissionais de saúde, faltam insumos, faltam também medicações para entubar pacientes, e falta, acima de tudo, ética nas compras, e também um planejamento adequado. É a tempestade perfeita para que os hospitais de campanha não sejam todos concluídos. Lembrando que do estado, um está de pé, dois na iniciativa privada, e outros seis, eu diria que estão subindo no telhado, pelo menos metade deles, viu Kalina? É, enquanto isso os cariocas sofrem, né? Principalmente quem mora nas favelas. Agora, como é que está o ranking aí de números dos casos de coronavírus? Por gentileza, Viga. Ali atrás tem uma favela, a favela do Vidigal, São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. Mais de 100 mortos, 585 casos confirmados, de acordo com as estatísticas oficiais. Mas há uma nítida e clara subnotificação. A Rocinha, que fica do outro lado ali, é a campeã de casos, com 142. Sendo que a Maré, o Complexo da Maré, tem 124. E a Cidade de Deus tem 45 casos confirmados. Lá foi registrado o primeiro caso fatal de Covid-19 nas comunidades aqui do Rio de Janeiro. Não são poucos no Grande Rio. São mais de 700, onde vivem mais de 2 milhões de pessoas. Como disse o ministro Pazuello, Estamos perto da terceira onda de avanço da Covid-19 para centros urbanos menores e também para comunidades mais carentes, Kalina. E agora o ranking do Rio de Janeiro não é nada bom, né, Viga? Não é aquele ranking que a gente almeja estar, né, no número de 100 mil mortes por coronavírus? É, você pode calcular aí a intensidade da Covid-19 de várias formas, de várias maneiras. E no ranking, né, onde você usa duas variáveis, grupo de 100 mil habitantes por óbitos, o Rio de Janeiro está em quinto lugar, perdendo para estados como Amazonas, Pará, entre outros, da Federação Brasileira. O que chama mais atenção, viu, Kalina, que o Rio de Janeiro é uma ex-capital, tem oito hospitais federais por aqui, muitos recursos, muito orçamento, tem muitos leites, alguns em grande número parados, tem universidades e instituições de muito crédito, de muita credibilidade, ou seja, estar em quinto lugar nesse ranking de óbitos por 100 mil habitantes é uma verdadeira derrota para um dos estados mais ricos e mais importantes do país, Kalina. É isso aí, Viga, com as últimas informações do Rio de Janeiro e volta ao longo da nossa programação. Até mais.